Pré-incubadora é um ambiente que oferece suporte a empreendedores para transformar suas ideias de negócios em empresas formalizadas juridicamente. Oferece ferramentas, serviços de consultoria, mentoria, assessorias, cursos e apoio institucional aos negócios que tenham viabilidade técnica e mercadológica. Promove ainda networking e aproximação com entidades financeiras e de investimento. Além de auxiliar na formalização jurídica da empresa, o processo de pré-incubação visa também apoiar os empreendedores na elaboração de um produto pronto para ser oferecido ao mercado, mesmo que ainda seja um protótipo. Os principais benefícios da pré-incubação são Oferta de infraestrutura física, assistência na criação do negócio, elaboração do modelo de negócio, consultorias na constituição da empresa, realização de workshops, cursos, oficinas e palestras, visando a capacitação dos empreendedores na gestão e no desenvolvimento do negócio. A duração da pré-incubação é em média de seis meses. Para ser contemplado pela pré-incubação, é necessário acompanhar o lançamento de editais que determinam as regras para a seleção dos projetos. Geralmente, o processo de escolha ocorre em três etapas. Inscrição no site da incubadora, análise do negócio e entrevista relacionada ao negócio. Os critérios analisados normalmente são perfil empreendedor, caráter inovador e tecnologia aplicada, conhecimento do mercado de atuação e viabilidade da gestão do projeto. Novos empreendimentos e projetos inovadores têm condições de crescer e de se destacar. A pré-incubadora é uma estratégia que está à disposição para fazer com que boas ideias tornem-se realidade, virem produto e alcancem sucesso e rentabilidade.